Vem pegar umas roupas pra tu aqui, nós Nós, vem pegar umas roupas pra tu, nós Cuida, nós Vem logo, nós, senão tu fica sem, nós Vem pegar tuas roupas aqui, nós É show, papai, tamo junto misturado Ó, já começa o sopão Depois a zumba, cuida, nós Cuida, nós, vem pegar tuas roupas aqui, nós Vem pegar tuas roupas, nós É show, papai, tamo junto misturado Vai começar o sopão Cuida, 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 cuida Ó o tanto aí, nó Vem pegar a nó pra tu, nó É a nó, papai, é show, tamo junto misturado aqui Ó, barrigo do lar oficial É show, papai